Dia 1º de fevereiro, o Teatro Renaissance, alô SP, vai ganhar linguiçeta de borracha e vai ganhar máscara com a minha cara. O link tá na descrição, compra antecipado pra ajudar o pai. Coxas e sobrecoxas de frango Aurora com duas unidades, seja membro. Liverpool, 3x1, Liverpool, 3x1, fui. Aí, Medina, obrigado por... Por que que tu acha isso, que é 3x1 Liverpool? É porque joga mágico. Hã? É mágico. Mais? Mais de menos. Entendendo? Tô louco. Então, na Globo? Globo Music? Tô muito a fé. Aí. Tô rindo pra lá. O Vasco vai ser campeão ano que vem. A carinha dele, filho. Normal, normal, tranquilo. Vamos ganhar ou não vamos? Quer que foi? Quer que foi? A carinha dele é genial. Eu sou flamenguista, mas sou realista. O melhor da Europa é o Liverpool. Mas o Flamengo tá jogando bem, cara. Pra mim, a opinião, o palpite, vai ser 1x0 o Flamengo, vai ser 1x0 o sofrido. Alegria! Estamos aqui. Tá 0x0 o placar. 0x0, mas o Flamengo vai ganhar. Exatamente. O goleiro agora pegou, segurou uma ali. Isso aí é só pra esquentar. Vai ser quanto? Vai ser 1x0 o Flamengo. 5x0. Vai fazer 5x0. Tá viva, tá viva, tá viva, tá ruim. Eu quero dois vibradores presentes. Ih, mané. Qual o tamanho? Qual o tamanho? 20 centímetros, um 20 e um 22. Eu quero ser de borracha para o da neném. Eu só quero só uma boca gostosa. Quer uma boca gostosa? Pode ser a minha? Você é o mais humilde. Minha, pode ser? Não, não, de língua não. Só se ela quiser. De novo? Só se ela quiser. De língua, de língua, de língua. Não, de língua, de língua não. Eu toparia fácil. Bate a língua. Bate, bate. Olha lá, o toldo caiu ali. Vamos ver. Olha a merda feita. Vamos só documentar aqui rapidinho. Só documentar aqui. Olha lá. O toldo lá caiu. Olha a merda feita. Tampando o telão. Tá puto ou não tá? Porra, eu tô puto. Não tô vendo o jogo, cara. Não dá pra ver. Eu tô perdendo a porra do jogo. Reclama. Porra, olha lá. Eu tô mal no c... Que que foi? Nada. Vai, vai. Fala aí. Não, fala aí. Flamengo Vagalo. Não sei. Ué, vai. Tu não é vidéia? Eu tô foscaína, cara. Ih, fala abaixo uma porra dessa. Marcaram o pênalti. O povo tá puto porque não foi. Foi pênalti. O cara quer fotinho. Deu merda lá, irmão. Peraí, peraí. Tô tenso aqui. Tamo tenso aqui. Foi pro VAR, irmão? Foi pro VAR? Foi pro VAR? Foi, mas não foi pênalti, não. Não foi, não. É, caô? Foi pro VAR, parceiro. Foi pro VAR. Quer coxinha? Quer coxinha? Coxinha? Coxinha. Coxinha. Momento de tensão. Foi pro VAR. O quê? Foi fora da área. Se for pênalti, é roubado. Se for pênalti, é roubado. Com certeza. Não foi, não foi. Não parei. Não foi. Olha lá. A cerveja pra cima. Cuidado com o equipamento. Cuidado com o equipamento. Cuidado com o equipamento. E aí? Não foi, não foi. Não foi, não foi. Não foi, não. Deu nada. Deu nada, filho. Parecia até gol, pô. Vamos pegar a tia desavisada aqui, ó. Foi gol, tá feliz? Não foi gol, não? Foi gol. Foi nada, tia. Ai, que gracinha. O que você pode falar pros jovens do Brasil? Eu? Falar o quê? Eu, no meu tempo, eu fui muito feliz. Mas eu acho, hoje em dia, o jovem... Não, foi gol, não foi? Não, cancelou o pênalti. Ah, eu sabia. Eles estavam querendo roubar. Ele é um filho da p... Vou botar seu Zé Pilinta pra tomar conta desse viado, desse juiz. É da Umbanda, é Macumbeira, é Exu. Tá uma insatisfação só. Vamos ver lá. Chega pra cá. É tiro em Madureira. É o Flamengo jogando. E muita pipoca aqui do Pará. Aê! 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 Esse aqui é piroca, hein? É, isso aí é do... Fala aqui. E aí? 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 Olha lá? Esse cara que manda em tudo aqui. Queimada e desmane. Sou mesmo, a Helena é de Madureira. Eu vendo barato porque minha tia é vigia. Ela rouba de noite e eu vendo de dia. Arthurzinho de Madureira. Hulk BXD, tá ligado? Pesquisa lá, tô com 11 mil inscritos. Pô, só... Depois desse vídeo aqui, vou ficar com um milhão, tá ligado? Vai, vai. Vou te passar muito rápido. Viu, 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 leiby, baby do baby do... Ih, caramba... Ih, irmão! Gabigol vai fazer um, que nem na Libertadores. Só não vai chover porque Deus é maior. E a gente vai ser campeão mundial. Isso aqui vai ter duas estrelas. E campeão, caralho! Deixa eu chupar teu peito. Chupa, piranha! Que? É pra que isso daí? Isso aqui a gente tá gravando pro YouTube. Já manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina! Valeu, Natalina! Quanto é que é essa brincadeira aí, me dá? Dois reais. Dois reais. Só rala, rala! Vou comprar dos dois aí, calma aí, sem briga. Três por cinco aqui. Três por cinco. Três por cinco. Me dá o troco aí. Me dá o troco aí. Três por cinco. Qual o sabor? Qual o sabor? Esse aqui, ó. Qual o sabor? Um... De fruta. Dá um pra ele aí. Aqui, aqui, ó. Não, não, não. Não briga não. Cada um de cada um. Pronto. Aí você... Tá vendo? Quer ser melhor do que ele? Moleque, sai do meu lado, cara! Ah, uma porrada de alambra? Trabalho contigo não, filho. Já te... Já te libero aí. Mete o pé do meu lado, capítulo. Que eu foda. Amizade. Eu achei essa dança meio idiota. Mas tá bom. Muito bem. O Liverpool meteu um gol. Vagabundo tá com cara de golponta. Nós vamos virar, meu amor. Isso aqui é Flamengo pra caralho. Eles têm que correr atrás, cara. Tomaram um gol agora de bobeira. Sim, de bobeira. Não prestaram atenção. Mas eles têm que jogar. Eles são capazes. Vem com o pé quente, pra virar. Nós vamos virar. É o último tempo. Nós vamos virar. Isso aqui é Flamengo pra caralho. Eu sou Flamengo. Ah, você é flamenguista? Eu sou flamenguista. Eu vou virar. Você vai virar. Mas vamos virar. Ah, porra! Desse jeito! Gostou da piadoca? Tá na rádio pirata eles. Os dois últimos estão virando. Eles vão ser virando também. Vamos virar, amigo! Lembrando, é um jornalismo imparcial. Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Meu amor! Olha o carro, olha o carro, olha o carro! Segue lá no Instagram. Doate Oficial 68. Pronto. Pronto, vai bombar. Enche eles de linguiça lá. Vamos virar, amigo! Falta pro Liverpool. Momentos de tensão. Tá todo mundo tenso? Tá tensa? Porra, pra caralho! Não tem como não estar. Não tem como não. Pegou! Goleiro pegou! Porra! Aqui tem goleiro, cara! Aqui tem goleiro! Tem goleiro! Tira uma foto comigo! Tira! É muito engraçado, tio! Perda! Não entra, brother! Não entra! É um pássaro? Um avião? Não! É o Dindinho! Porra, filha da puta! O que tá fazendo lá? Jogaram o cabeção de nego pertinho da gente aqui. Quê? Quem que fez? Quem que foi? Pega quem? Pega quem? Pega quem? Quem que jogou? Ele tá aqui! Ele tá aqui! O que que soltou esse cabeção? Ah, minha mãe que soltou! Que tá lá em casa! Caralho! O maluco babado! Puta que parra! Que susto, irmão! Jogaram o cabeção do meu lado! Não, ele foi pra lá! Quem foi o maluco? Eu vou apanhar! Ele deve apanhar! Irmão, não def... Não defende ele! Não defende, porra! Não defende, porra! Tem que pegar esse filha da puta! Mete ele a porrada nele! É! Tem que pegar a porrada nele! Acabou! Final de jogo! Galera tá aplaudindo! Fizemos uma boa atuação! Futebol é esse! A porrada estancando! A porrada estancando! Confusão! Vai, vai, vai! Vamos sair! Calma aí! Não, não, não! Filma não! Corta, corta! A violência não leva ninguém a nada, cara! O negócio é paz! E todo mundo vem tranquilo! O Natal chegando aí, ó! Harmonia e amor! Tá doidão, tu? Que que foi? Calma! Tu que tá doidão! Ah! Tu quer vender bala melhor que eu? Claro! Eu sou melhor que tu! É nada! Tu é tilt! Igual você na vida! É igual tu lerdão! Eu põe na sua mão! O Flamengo perdeu! Não, mano! Perdeu nem! Nunca ganhou nada também! Não ganhou nada? Libertadores! Não ganhou nada! Não ganhou o Flamengo! Senão a gente vai arrumar um problema! Esqueci! Esqueci! Vou arrumar um problema sério para os flamenguistas! Eles vão tacar fogo na casa do Lucas Neto! Andar! Andar e seguir a torre de boneco! Na loja americana! Não! O Flamengo é o melhor! Arrascarota! Os jogadores! Os jogadores! Os jogadores! O Flamengo... O Flamengo! O Flamengo! Você é um merda mesmo... O Flamengo! Você tem que aceitar a derrota! Não! O Flamengo! O Flamengo tava com tudo para ganhar! Mas você perdeu! E agora? Chora! Que você merece! Mas o Arrascareta! Não! Deu nada! Deu em nada! Deu em nada! O Gabigol! Deu em nada! Deu em nada! O Bruno Henrique! Deu em nada! Não deu em nada!